E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Fez e bora lá então estar aqui e continuar nossa campanha. E nos últimos vídeos a gente fez bastante coisa até, né? Tipo, tudo isso aqui a gente já fez, que estão douradinho. Até os que não estão douradinho, né? Na verdade, que a gente só passou, mas não conseguiu desbloquear as coisas. E eu ainda, eu fui pesquisar também mais sobre um pouco do jogo, sobre, por exemplo, aquela sala do trono que a gente tinha visto... Aonde? Ai meu Deus, eu me travo todo aqui. Era aqui, né? Por aqui. Essa sala do trono, que na verdade são duas salas do trono, então tem tipo uma nessa cidade e tem uma na outra cidade, que a gente ainda não conheceu. E tipo, quando a gente completar o jogo 100%, sei lá... Não lembro, acho que é quando a gente terminar o jogo mesmo e depois iniciar um jogo novo mais. A gente libera um óculos que a gente consegue ver o jogo em primeira pessoa, basicamente. Então, tipo, a gente vai conseguir enxergar direito o que tem escrito lá naquela... Aqui nesse negócio do trono. Que no caso a gente não consegue. Só tá pausando alguma gravação, por exemplo, ou tirando uma foto. Mas fora isso a gente não consegue. Deixa eu ver. Aqui pra cima a gente já terminou de ver tudo, né? Que tinha aquele negócio do... Ó, esse aqui a gente não sabia fazer. Esse aqui do... Que também é qualquer nome? O telescópio também a gente não sabia o que tem que fazer. O do trono a gente também não sabe. Aqui a gente não sabe nem chegar nesse outro quadrado aqui. É, basicamente... Acho que a gente talvez tenha que ir pra outra área já, na verdade. Quantas chaves eu tenho? Não dá nem pra ver, né? É no... Aqui. Zero chaves. Bom, acho que o esquema é a gente ir pro... Pra outra área mesmo, né? Vamos descer pra cá, no... Nessa parte inicial. Vamos em alguma porta aí. Agora, qual que era a porta mais... É... A primeira porta que pisava de oito, se eu não me engano. Olha, eu não consigo entrar. Ah, eu tenho que estar em cima aqui. Agora eu não lembro qual que era o portal também. É, a gente tá no lugar errado. Não era aqui que a gente precisava ir. É no de baixo aqui. Mas a gente pode voltar, né? Qual que era a porta? Aquela ali embaixo. Aqui. Então a gente pode ir atrás de outro... Outro lugar. Olha, daqui é de onde a gente iniciou, né? Aqui é o... Nossa, eu não lembro agora qual que era o... Mais fácil. A cidade... Bom, vamos entrar em qualquer um, né? Vamos entrar nesse aqui, então, que tá do lado esquerdo aqui da cidade. Daqui a gente nunca entrou, mas a gente já liberou, já. A gente pode já vir pra cá. Uma nova área e tudo mais. Que isso? Tem uns carinhares diferentes aqui. Uns cabeçudinhos. Ah, é uma outra vila aqui. Olha, tem uma porta ali que precisa de cinquenta cubos, sei lá. Ah, a gente não entende o que eles falam. Eles falam outra língua. A língua dos quadradinhos. Olha. Bizarro. É, e completamos mais um cubo. Ué. Tá, vamos entrar aqui nessa primeira porta. O que que tem aqui? O que que aquilo é? É um QR Code? Ah, tem um QR Code sendo construído aqui. A gente não consegue usar, né? Vamos tentar. Eu acho que não vai rolar, mas... Sempre bom. Tentar. Vai que dá certo. É, não dá porque... Tem os caras aí na frente e tudo mais. Mas eu tô achando que essa daqui é outra vila lá que o jogo tava comentando, hein? Aqui eles ainda tão construindo. E lá onde que a gente foi... Já tá tudo destruído até, né? Na verdade. E se pá, acho que é isso mesmo. Aqui é o mesmo lugar. Ah lá, o trono. Aqui também tem os negocinhos. Ah lá, dá pra ver os símbolos de Tetris. Isso aqui a gente não vai conseguir fazer nada agora porque a gente precisa dos óculos, né? No caso... Porque a gente vai adivinhar esse negócio, eu não sei. Eu vou embora daqui que a gente não vai conseguir fazer esses segredos. A gente não vai conseguir completar o jogo 100% basicamente de... Agora de início, né? A gente vai ter que jogar de novo, depois, tudo mais. Ah, a gente pode abrir essa porta. Ena! Mais uma porta. Essa porta precisa de um, dois... Trinta e dois cubos. Deve ter... Deve estar algo muito especial. Deve ter algo muito especial atrás daquela porta. Tá, a gente já tem os trinta e dois cubos. Tanto é que a gente já abriu, já. Mais um negócio da coruja lá. Tá, vamos entrar aqui. Será que a gente vai acabar o jogo, mano? Se acabar o jogo... Fascinante. Com o portal astral a funcionar. Eita, tá girando. Eita, Giovana. O que que vai acontecer? Tá girando mais rápido. Meu Deus. Abriu um lugar novo. Nossa, gente. Onde que a gente tá? Parece tipo o The End lá do Minecraft. Ali em cima também tem aquela status coruja. Que estranho. Eu acho que a gente tá no caminho pro fim do jogo, hein? Fazer o primeiro final, basicamente. Nossa, é grande esse lugar, hein? Nossa, é grande esse lugar, hein? Caraca, pra girar também é uma lerdi-se. Ah, a gente tá tipo no espaço. Olha a velocidade. Olha o pulo, na verdade, né? Agora acostumar com a distância dos pulos. Ahn... E aí? Ah, a gente consegue... A gente consegue ultrapassar o... As paredes? Tá bom, então. Assim, na teoria a gente não tá ultrapassando. Olha a distância delas pra onde eu tô. Deixa eu ver no mapa. Onde que a gente tá? A gente não consegue nem abrir o mapa. O mapa tá bloqueado aqui nesse lugar. Olha o Sparkour aqui, hein? Olha. Eu tô preto. Nossa, faltou tudo isso ainda. Também eu peguei tipo metade, né? Do cubo. Eita, tá dando uns glitch. Caraca, igualzinho no começo do jogo, isso. Que loucura. Aí o jogo vai, tipo... Aparecer lá. Agora você precisa dar um New Game Plus. O novo jogo mais. Pressione A para iniciar. Ah, é a mesma coisa, mano. Tá tudo travadinho. Já inicia o jogo direto. E voltamos aqui pra... Pra casa. Ué. A gente não consegue falar com o pessoal. O que que mudou? A gente não consegue usar o mapa. Meu Deus. Tá tudo ficando esquisito. Quanto mais a gente sobe, vai ficando esquisito. Acho que quanto mais a gente usar esse negócio. Olha, tá virando um jogo... Tudo bugado. Faltando um monte de... Faltando um monte de... Sei lá. Só tipo um jogo 8-bit já. Nossa, imagina uma criança jogando isso daqui. Ficaria com o maior medo, né? Tipo, meu Deus. Que diabos que tá acontecendo no jogo? E tá ficando com um som super estranho. Olha. Tá virando muito minimalista. Daqui a pouco vira um cubo branco. Olha. Olha lá. Um cubo branco. Não. Cubo branco e um vermelho. Gente, que loucura. Ah, aquele cubo do início, não era? Nossa. Mano, que doideira. Nossa. Nossa. X, Y, Z, né? Basicamente, essas linhas verde, vermelho e verde. Nossa, velho. Que que é isso? Tá, tipo... Tá destruindo as coisas. Tipo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tá vendo, tipo, mais do que um pixel. As peças de Tetris lá esquisitas. Que a gente não sabe nem pra que que serve direito. Parece que esse negócio do Windows Media Player que tinha lá. Ficava umas... Uns videozinhos rolando enquanto tocava a música. Que era bem legal. O descanso de tela também, né? Do PC. Oh, louco. Pera que não tá rolando crédito. Não sei se... Ixi, tá ficando rápido. Fez. Tela morta. Tela morta. É... Sei lá. Kill screen. Matar a tela. Ou tela morta. Pode ser também. Ok. Terminamos aqui, então. O jogo. No primeiro final, basicamente. Mas, obviamente, que a gente vai continuar jogando. Pra tentar pegar o segundo final, basicamente, né? Talvez a gente tenha que dar um novo jogo mais. Pelo menos, a gente já libera o... O óculos lá e tudo mais. Eu acredito, eu? Deixa eu ver. Tem mais coisa pra baixo aqui? Ah, ok. Eu pulei, né? Os créditos. Iniciar o jogo. Ah lá. Iniciar o jogo novo mais. E beleza. Então é isso. Concluímos aqui, então, mais um vídeo de Fez. E eu vou, então, estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe em suas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal S3Tals. Deixa o comentário abaixo também se der. E se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificação de quando você tem vídeo novo aqui no canal. E vem assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras na twitch.tv. Enfim, vejo vocês lá. Então, pessoas, até a próxima. Falou-se.